Mãe, compra brócolis? Não, filho, eu tenho em casa. Ah, mas umzinho, vai! Não, eu já falei. Mãe, por favor, mãe, compra brócolis. Eu quero brócolis, mãe! Essa criança provavelmente não existe. Come esse rabanete e fica quieto. Mãe, posso pegar uma chicória? Mas isso existe. Sustagem Kids, o complemento de vitaminas e minerais que o seu filho adora. Bom, né? Ah, mas eu gosto mesmo por causa das vitaminas e dos minerais. O que foi? Sustagem, mais nutrição no seu dia. Mãe, eu posso fazer isso de casa de novo? Você já fez, filho! Agora eu faço melhor, deixa! Não, filho, agora é hora da diversão. Com mais uma conta de dividir. Mas tá boada, por favor! Deixa eu fazer isso de casa, deixa! Essa criança provavelmente não existe. Tá bom, mas só de matemática. Eba! Sim, vocês não rolam? Mas isso existe. Sustagem Kids, o complemento de vitaminas e minerais que o seu filho adora. Agora eu vou fazer a proflexia dentária. O que foi? Sustagem, mais nutrição no seu dia.